Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, primeira edição dessa quinta-feira para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama, beleza? Tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina, você vai encontrar nesse vídeo. Vamos falar sobre possibilidade de reforços, vamos falar sobre arbitragem, né? É arbitragem polêmica, tá? Para a partida Marcílio Dias e Vasco da Gama na Copa do Brasil. A zebra que já está solta na Copa do Brasil, o Vasco tem que espantar aí essa zebra. Vamos escutar Léo Jardim, o zagueiro Léo e os laterais Puma, Lucas Piton e o volante Zé Gabriel que completaram 50 jogos com a camisa do Vasco e foram homenageados pelo clube. Depois da vinheta a gente vai começar, antes eu conto com você deixando o like que é muito importante e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Puxou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando da KTO. Está aparecendo QR Code na sua tela, você pode apontar a sua câmera que você será direcionada ao site da KTO e lá você pode começar a dar os seus palpites ganhando 20% de bônus no seu primeiro depósito. É isso mesmo, o cupom MDG20 te dá 20% de bônus no seu primeiro depósito lá na KTO, beleza? Vai no QR Code que está aparecendo aí na sua tela, você acessa a KTO, usa o nosso cupom promocional e ganha um bônus. Bom, vamos começar falando sobre Copa do Brasil. O Vasco na próxima terça-feira visita a equipe do Marcílio Dias pela primeira fase da competição. A arbitragem já está definida para essa partida e é um nome que não agrada, longe disso, desagrada muito ao Vasco e à torcida do Vasco da Gama. Quem vai apitar Marcílio Dias e Vasco da Gama é Anderson Daronco, ele mesmo, Anderson Daronco, vai apitar Vasco e Marcílio Dias. Mas, enfim, é um árbitro que sempre complica muito os jogos do Vasco, sempre capita jogo do Vasco, sempre tem alguma confusão. Então, assim, é um nome que de verdade não me agrada, pelo contrário, é um nome que me desagrada bastante, né? Anderson Daronco. Teremos preocupação aí com toda certeza nesse jogo entre Marcílio Dias e Vasco da Gama. O Anderson Daronco gosta muito de aparecer, gosta de aparecer mais que o jogo, mais que os jogadores, enfim, complicado. Copa do Brasil que é importante e o Vasco abrir o olho, né? O jogo contra o Marcílio Dias, é claro que o Vasco é favoritaço nessa partida, não tem nem discussão. Mas a Zebra já está solta na Copa do Brasil. O Cruzeiro, por exemplo, foi eliminado ontem pelo Souza da Paraíba, levou 2x0 e está fora da Copa do Brasil. Então, fica o sinal de alerta aí para o Vasco. Esse jogo contra o Marcílio Dias vai ser muito difícil, é um campo apertadinho, né? Lá do Marcílio Dias, terá pressão da torcida do Marcílio. O Vasco vai ter que, enfim, tomar todos os cuidados, né? E também ficar de olho aberto agora na arbitragem do senhor Anderson Daronco. E aí, o que você acha? Daronco apitando o jogo do Vasco decisivo pela Copa do Brasil. Deixa aqui nos comentários. Isso me preocupa, tá? Me deixa preocupado. Bom, vamos falar sobre possibilidade de reforços agora, né? O Vasco que ainda busca a contratação de um volante, né? Um meia ali para substituir as ausências de Paulinho e também de Jair. O Vasco também busca a contratação de um atacante. A informação do jornalista Lucas Pedrosa do SBT é que a prioridade do Vasco da Gama hoje é a contratação de um atacante. Seja para disputar a posição com o Verrete ali, fazer uma sombra, né? Ser reserva. Ou um segundo atacante, né? Para poder disputar a posição com o David. Ou até mesmo ser o titular, né? Ali na posição do David. O David ninguém vê, enxerga ainda como um titular absoluto. Então, segundo Lucas Pedrosa, a prioridade do Vasco é um reforço para o ataque neste momento. Um nome que surgiu no dia de ontem foi o do volante Gabriel do Internacional. Volante que tem 31 anos de idade. A informação do repórter Lucas Collar, que cobre a equipe do Internacional, é que o Vasco havia intensificado os contatos nas últimas horas com o staff do volante Gabriel de 31 anos de idade e que o Internacional deveria até facilitar a saída do jogador. Mas, uma informação de hoje, né? O próprio Alexandre Matos disse que desconversou, né? Em relação a essa situação do volante Gabriel. Então, não deve acontecer. O Vasco também chegou a sondar ali o Carlos de Penha, né? Do Internacional. A situação também esfriou bastante, né? A situação do Carlos de Penha não deve ir para o Vasco da Gama. A informação é que o Vasco tem um outro nome, né? Para a posição. Vamos aguardar, né? O que a gente está vendo é que o Vasco está bem devagarzinho no mercado, né? Está bem devagar no mercado, com toda certeza. A gente esperava mais. A janela está fechando, né? Faltam duas semanas para a janela de transferências do futebol brasileiro fechar. E se o Vasco não anunciar ninguém em duas semanas, é com esse time que vai jogar o primeiro turno todo do Campeonato Brasileiro, né? Então, tem que contratar. Tem duas semaninhas aí para contratar. E essa situação aí do volante Gabriel, aparentemente, não vai muito à frente, não. Nem ele, nem o de Penha. O Vasco deve, sim, contratar mais um meia e um atacante de lado de campo. Bom, está devagar, né? Na minha visão, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas na minha visão, eu esperava um pouco mais, né? Do trabalho do Alexandre Matos. Na minha visão, até o momento, ele está devendo, né? Para a torcida. Mas eu ainda confio. Confio no trabalho do Alexandre Matos. Ele já se provou em outros clubes, né? Ser muito competente. Ser um cara que realmente entende, né? De futebol, entende de montagem de elenco. Então, a gente dá esse voto de confiança. Mas confesso que eu esperava um pouco mais. Bom, o Vasco hoje homenageou alguns jogadores, né? O goleiro Léo Jardim, o zagueiro Léo, os laterais Puma Rodrigues e Lucas Piton. E o volante Zé Gabriel completaram recentemente 50 jogos, né? Com a camisa do Gigante da Colina. E eles foram homenageados. Ganharam a camisa ali do Vasco com o número 50. E falaram, né? A Vasco TV deram uma entrevista, né? Falando desse momento. Muito bacana. Confira. Privilégio, né? Poder completar 50 jogos. Essa aqui, pode ter certeza que já vai para o quadro. 50 jogos com nenhum clube do tamanho do Vasco da Gama. Com certeza, assim, foi escolhido por Deus, né? A gente sabe que não é uma coisa fácil de conquistar. Então, vou guardar essa camisa aqui com muito carinho. Então, foi o presente, né? De 50 jogos com o São Lourenço. Acabei fazendo o gol. Então, muito feliz. Muito feliz por esse número aqui. E se Deus quiser, completar mais jogos pelo Vasco. Na verdade, que é muito feliz pela entrega da camisa e pelo jogo também. Assim que, muito feliz, muito grato com a torcida por tudo o que fez em cada jogo. E muito feliz por a gente que trabalha aqui embaixo também, que, bueno, agradecidos a eles. Vou botar num quadro, vou pegar assim e, bueno, por mais, 50 mais. Cara, é uma sensação única. Eu acho que todo jogador tem objetivos. E, claro que eu tenho o meu dentro do clube, que é deixar meu nome marcado na história do clube. E, se Deus quiser, ir trabalhando muito pra que eu possa fazer mais jogos e poder ajudar cada vez mais o Vasco. Eu vou enquadrar, vou guardar em casa que tem um marco, né? Um marco muito forte, que fazer 50 jogos nesse clube. Cara, fico muito feliz, muito honrado de poder completar esse marco num clube tão grande, uma história tão linda quanto como é a do Vasco da Gama. E espero que seja só o começo de muitas partidas que vão vir pela frente. Essa daqui já vou colocar num quadro e já vai pra parede de casa. É, na verdade, que eu tô muito feliz em ter chegado a essa marca de 50 jogos. Sou privilegiado. É uma questão de honra estar representando a Cruz Malta. Possamos continuar juntos aí pra conseguir nossos objetivos e continuar sendo felizes. Essa daqui ela vai ter o cantinho dela reservado dentro de casa, pra que possa estar lembrando sempre dessa marca especial, que é ter completado 50 jogos com a camisa do Vasco da Gama. Então tá aí, parabéns ao Léo Jardim, ao zagueiro Léo, ao Puma, ao Lucas Piton e também ao Zé Gabriel. 50 jogos com a camisa do Vasco, uma marca muito especial. Tamo junto, vou ficando por aqui. Um grande abraço, deixa o seu like que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui.